Olha que pergunta boa aqui do Luiz Diego. Mas quando eu assisto a aula, vou direto fazer questões do tópico de física, seguindo a ordem, mas erro muitas questões. Não sei se isso é normal. Espero que me responda. Estou aqui respondendo, Luiz Diego. Pode abraçar. Será que é normal errar questões, pessoal? Resposta. Vamos lá. Não vou dar a resposta pronta, não. Me responda você. É normal quando você está aprendendo a andar de bicicleta que você caia no chão? Ou o correto é que você pegue a bicicleta e na primeira vez de 70 você já consiga correr um triatlon olímpico? É normal que um neném aprendendo a andar, ele tropece, caia várias vezes e ele precisa se apoiar na parede e precisa se apoiar nas coisas para conseguir andar? Ou o correto é o neném levantar e já sair andando e já correr uma maratona? É normal que alguém aprendendo a dirigir faça besteira no trânsito, né? Acabe até às vezes arranhando o carro aqui e ali. Ou o normal é o cara tirou a carteira de motorista e já virou um Ayrton Senna? O que é o normal? Está entendendo? No caso do estudo para o concurso, não é diferente de qualquer outra coisa da sua vida. É óbvio que é normal errar questões. É óbvio que é normal fazer besteira. É óbvio que tudo isso é normal, é muito normal, inclusive. Seria anormal você já acabou de assistir uma aula, acabou de ver um negócio. Ah, você já acerta tudo. Isso seria o anormal. Porque o aprendizado ocorre dentro daquilo que eu ensino no meu livro A Arte da Aprovação, que é o ciclo da aprendizagem. Se você não leu meu livro ainda, leia. Vai fazer um bem danado para você. O que é o ciclo da aprendizagem? O ciclo da aprendizagem é entender, praticar e aprender. O ciclo da aprovação é entender, praticar e aprender. Ou seja, primeiro você entende alguma coisa. Aquele momento que você tem o... Ah, entendi isso aqui. Aquele momento em que você pega a lógica, você capta a lógica de alguma coisa. Só que esse momento ainda não te deu aprendizagem. Você começa a prática. E nessa prática você acerta, você erra e você vai chegando em um certo nível de aprendizagem. E a aprendizagem vai aumentando. Digamos assim, é como se fosse um videogame. Você chega no nível 1. Aí você ainda não está no nível que a sua prova exige. E você vai para o nível 2. Você continua praticando, você continua fazendo questões. Você vai descobrindo onde você está bom, onde você está ruim, o que você tem que melhorar. Aí você vai crescendo, chega no nível 2, depois chega no nível 3, depois chega no nível 4 e assim vai. Está entendendo? Até o nível que a sua prova exige. Então no início, quando você acabou de pegar um conteúdo, você vai errar as questões. Isso é necessário, inclusive. Esses erros vão mostrar para você como que você pode crescer a ponto de chegar em um nível de aprendizagem alto. Sem ter isso em mente, você fica absolutamente perdido. Você não sabe o que você está fazendo. Não cometa esse erro. Não fique ansioso por resultados. Não fique ansioso por chegar logo a grandes níveis. Não dá, simplesmente não dá. Você não vai conseguir ter acerto logo de cara. Mas você deve perseverar. Errou? Assiste a resolução daquilo que você errou. Se você não conseguiu entender logo de cara, não tem problema. Mantenha aquilo lá. No dia seguinte, você vai e tenta fazer a questão de novo. Por isso que também valem muito a pena aqueles bancos de questões. Eles vão reapresentando para você as questões que você já errou. Então, fez a questão. Errou? Você vai lá no banco de questões. Aí você consegue refazê-la. E assim vai. Então, não desanime por causa de erros. Os erros são necessários até. Eles são importantes. Eles mostram para você como você vai crescer. Como você vai ter mais conteúdo. Agora, para você de fato ir rumo à aprendizagem, rumo à aprovação o mais rápido possível, você tem que ter clareza sobre o processo de estudos. Tem que aprender a aprender. E é o que eu quero te ajudar a fazer com o meu livro A Arte da Aprovação. Então, leia meu livro. O link está aqui embaixo na descrição. O livro está com preço promocional. Você vai ganhar quatro aulas magnas junto que vão te ajudar muito. Como, por exemplo, uma aula em específico que você deve assistir, Luiz, é Autocobrança Excessiva e Incapacidade de Estudar. Nessa aula eu mostro a relação entre essa autocobrança excessiva, em que você não para de se bater, você não para de cobrar de si mesmo resultados e mais resultados. E isso vai, pouco a pouco, matando a sua capacidade de estudar. Combinado? Forte abraço para você. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Leia o livro, hein?